Ah, daí tem outra coisa, para você jogar isso aqui, você tem que construir casas para os NPCs, o primeiro NPC que não precisa de casas é esse que daria o guia, o chamado Levi. Aí esse negócio que eu fiz aqui, você viu que eu deixei uma plataforma de três, é onde a gente começa. Toda vez que a gente sauna, a gente morrer, a gente vai spawnar aqui, aí eu já vou demarcando, eu vim com meus itens todos, é, equipamento já, o personagem não corre não, corre se tiver o item, ah tem que ter itens, tem uns itens que fazem correr. Eu estava jogando Starbound, eu estava acostumando também a me correr mais rápido, aí eu achei bem liso, vou ter para cá. Tem um baú aqui, tem um poção para voltar. Aqui eu achei numa árvore gigante, já vi uma árvore gigante? Já. Às vezes tem um buraco nela, aí eu levo para as raízes e tem uma casa na raiz. Aí lá no fundo pode ter uma espada, né? Não, é uma árvore. Tem, às vezes nessa árvore tem uma coisa dessa aqui dentro do baú dele. Você tem que encontrar, não dá para construir isso aqui. Aí com isso aqui você pode fazer coisas de madeira viva. Ah, não tá. Não tá de trabalho de madeira viva. É diferente. Por exemplo, aqui tem uma bancada de madeira viva. Aquela... Pele ganchense que joga, como é que faz? Tem que me encontrar, eu acho. Tá, dá para fazer não? Não, dá para fazer uma corda de ferro. Ou, tipo, tem corda. É melhor ser nem nessa direção não. Pelo menos, não por enquanto, enquanto você não tem uma arma copiada para... Ele é teleporta. O que? Monstro do face. Ele deve ter spawnado o outro na direção oposta que você estava. Se você não está vendo, ele pode spawnar. Em qualquer lugar que você não esteja vendo. Você pode dar um item para ele, ele diz todos os itens que podem ser feitos com aquilo. ARABola do face. Um... Ah! 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 Ah, dá pra fazer um cajado com lente, pra invocar bichos. Ah, faz tipo um item que vai invocar um... um olho, um boss, na verdade. Dá pra você invocar os bosses. Aí esse jogo tem um negócio que é o seguinte, quando você chega lá no inferno, tem um bicho que dropa um item, que libera um boss. E se você matar esse boss, é aí que o jogo começa a ficar interessante. Tipo que zero o jogo, ele fica mais... ele upa um nível de dificuldade. Não, tipo assim, na verdade, é... Entrou mais... Alguém? Entrou um saldo de trigo. Tipo... A parte vermelha do... Daquela maldição lá. Daquela área... Podre lá. Aí ele começa a se espalhar. A parte vermelha. Aí fica... muita coisa vermelha. E eu acho que o plano... a ideia do jogo é você banir toda a área vermelha. Pra purificar, né? É, fazer a purificação. E também aparece uma nova área, que é uma área, tipo, abençoada. E vai ter uns bichos diferentes também. Parece, tipo, unicórnio... Umas falhinhas pixi, né? Isso aqui é um jogo que precisa um pouco de... Wikipédia, pra poder... Pra direita. É, tipo... É. Por exemplo, tem NPCs que só aparecem exatamente se você fizer a casa num certo biômetro, né? Aí... Aí... Aí você não pode ficar muito... É. Mas não dá pra juntar todos os NPCs num lugar só, não? Não. Até dá, mas eu acho que pro cara aparecer mesmo... Ah, tá. Entendi. Tem que ter uma casa disponível naquela... Tipo, numa área de floresta. Selva. Aí, depois que ele apareceu, você dá pra mover ele pra outro lugar. Talvez. Não acho. Aí, por exemplo, tem vez que eu... Tem um NPC aí que, dependendo de onde ele tá, ele vem de uma coisa específica. Ele não vem de... Por exemplo, se ele estiver numa... Uma área muito... Gelada, ele vem de uma iluminação diferente. Alguém botou uma caixa aqui. Ah, eu detesto essas formigas. Que é chato. Aí, o que geralmente eu faço é... Procurar um item. Mesmo você tem que explorar. Explorar o máximo que você puder. Encontrar coisas. E... Se não conseguir explorar mais... Às vezes é melhor procurar outro mundo. Pra poder explorar de novo. As casinhas que eu fiz aí, eles só aparecem se tiver casinha. Se não tiver casinha nenhuma, eles... Não chegam. Tem um buracão aqui. Tem. Na formiga, né? Na... No deserto. Deserto. É... É... É um buraco de fulmiga. Tem umas que voam. Tem umas que... E eu ando bem rápido. É... É um saco. É tipo um... Negócio daquele... Maldito lá. Todo mundo teleporta aqui! Morre! Espegando... Ele é até comprado! Olha! Begona! Ah, esse aí é o demolidor É um comerciante também Aí tem bomba, tem granada Tem dinamite Quer ver? Aperta o inventário Aí onde tem Na direita Tem um... Três colunas, né? Na coluna do meio, em cima tem uma casinha Ah, tá Ele mostra o... Os NPCs aí É A interrogação é pra vocês verificarem Se é um lugar é ou não Uma casa Que cabeça é essa, rapaz? Sei lá, apareceu aqui O McPay Não dá Você deve ter pego do cara lá que... É, o cara deve ter dropado Ah, ele também me deu um negócio de caca Ele que tocou o negócio de caca, ele deve ter feito por mais Mais quatro de defesa Achei um item aqui, ó Quer ver? Toma aí pra fazer Faz defender aí, ó Uma bútula Defesa extra É, eu tô com um radar E garra de escalada Eu achei num baú Ah, claro, pode ser feito aqui, ó Tem uma garra e tem um pé Se você tiver Se você tiver o pé Aí você para de escorregar pra baixo Você fica travado na parede É tipo o Mega Man, que maneiro É É bom pra evitar dano Ah, o Boomerang é legal O Boomerang é legal Que quando bate perto Se tiver, mais rápido ele volta E mais rápido você ataca Quando ele bate em alguma coisa Ele volta pra você Aí assim que você volta Você pode usar de novo O rapaz, tá aqui embaixo É, eu tô vendo lá embaixo Já tá, já tá se enfiando os buracos Acho que tem prata aqui Ah, é um bloco de areia Na prata a gente vai encontrar Só uma baixa que é mais profunda Metais assim que Se ninguém me procura É só um tipo de diamante Só que encontra lá Uma certa profundidade Ah, é um bloco de areia É um bloco de areia Ah, é um bloco de areia É um bloco de areia não nada não tem que encontrar uma nadadeira quase morri aqui aqui basicamente a gente vive de itens sem itens você não faz nada uma coisa que eu gosto de fazer é ir pra cima e tem umas ilhas flutuantes e balões tem platina aqui é metal no nível do ouro é bom platina é melhor que ouro tipo é com platina dá para fazer uma picareta que já quebra um aquele as coisas de corrompidas já dá para remover as coisas de corrompidas do lugar se você não tiver uma picareta dessa você não consegue quebrar porra o cara me deu um monte de ouro 50 de ouro o comerciante ele vende um algum porquinho que eu falei eu botei um porquinho aqui para você guardar coisas e por exemplo você que não dropa não dropa os itens mas dropa dinheiro não dropa é bom você ficar botando o dinheiro no porquinho e tá tipo assim por exemplo se você for numa loja você não precisou o porquinho você já não precisa tirar o dinheiro do porquinho ele diz lá que você tem economia e aí quando o que tiver um porquinho ele aparece não sei no seu inventário como o dinheiro é você vai tirar com ele aí ele vai tirar do seu porquinho em vez de e aí e aí e aí a estrela cadente eu vou pegar sempre que você encontrar uma e ela aumenta sua mana você juntar uns quatro assim que você pode consumir para expandir e aí 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 uma coisa interessante se você deixar aquele negócio de posicionar automático para botar tochas ele tipo ele bota até a distância ideal de ter uma tocha entre outras e aí e aí aí bota a tí por exemplo e no 5, 6, 7, 8 de distância, Ronaldo Ele já bota ou ele não deixa você botar perto? Ele não deixa eu botar mais perto que isso É bom você fazer uma marreta Uma marreta que remove paredes As coisas do fundo Para eu consertar o som do meu jogo eu teria que fechar o jogo Só que aí eu estou com o servidor então O servidor cairia Onde que eu faço essa marreta? Perto da bancada, precisa ter madeira Marreta de madeira Madeira eu tenho Ali tem criação Tem uma marreta de criação Ele mista todos os limpos que você pode fazer Destruir um Juanito Por verme das compras Capacete de minerador aqui é bom É, mas ele não deixa fazer combo Quando você tem um equipamento igual Todo igual Ele dá um bônus Por exemplo, esse cacto aqui Dá mais um de defesa Se você estiver todo usando a madura igual Aí se você estiver com capacete de minerador Ele não vai poder Não vai ganhar bônus dele O porquinho é com ouro Tem ouro Aqui o porquinho O porquinho está aqui na parede já Ah tá Já comprei O que você botar nele Só você vai tirar Os outros não vem É bom pra caso você morra Não sabe se você não dropa isso Aí Oxe Vamos jogar em ferro Vamos jogar em ferro Ahn Poção de teleporte Ele pode fazer até um colega de equipe Ahn Acho que tem aqui no baú Poção de teleporte Não, eu estou vendo aqui no meu inventário Não tinha visto Isso aqui só é útil quando está no multiplayer Não, eu estou vendo aqui no meu inventário Nossa, minha resolução ficou enorme Nossa, minha resolução do jogo É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil Ahn Só vai dar progresso Ahn Seja a destituição de parede Bom definido para cima Não entendi Acho que o meu terrário atualizou agora Por enquanto é, estou construindo ainda Ah tá, eu pensei que ia ter alguma coisa aqui em cima Não, deixa cair não, segura Sai mapa É bom você olhar o mini mapa, daí você sabe quando está chegando no chão É, está aberto E não foi suficiente Acho que está meio alegre Eu queria correr Queria o que? Correr Não entendi Ficar correndo O personagem só anda assim, dá agonia Você tem que ver os itens, procurar itens que dê velocidade Se ele dá para aumentar Aí tem uma bota chamada, acho que é a de Hermes Que faz bem a fazer os outros movimentos Aí eu queria achar aquele livro de medidas Para pegar a corda fácil Não ajuda muito Aí, né? Você ganhou mais uma barrinha de mana Quando você tiver um item Quando você tiver um item que usa mana Aí ele vai Ele vai Ele vai E vai vir, vir É E lembrou Então, vamos lá Vamos lá